Hoje eu vim com um videozinho do meu dia das mães, como é que vai ser. A gente vai passear, né? Eu acho que a gente vai no cinema, não sei direito ainda, a gente vai decidir. Meu esposo foi lá na casa da mãe dele e eu comecei a dar banho nas crianças e vou arrumar meu quarto, que o resto da casa eu arrumei ontem à noite, e vou arrumar eles e vou gravando o meu dia pra vocês, como é que vai ser o meu dia das mães. Então é isso, já já eu volto com todo mundo arrumado, indo pra lá. Creio que vai ser no shopping mesmo, no cinema, alguma coisa assim, alguma coisa mais leve, até porque eu não posso estar fazendo muita coisa, nem aguento andar muito tempo. Então é isso, até daí eu vou. Aqui no shopping. E também tô na hora. Então eu vou mostrando pra vocês, porque tá cheio, mas aí eu vou mostrando. A batata. Eles pegaram o lanche. O Mário também pegou a batata lá. Olha o da Sofia. E agora a gente vai comer. Aqui na outlete do Carrefour, eu vim dar uma olhadinha. Olha o que é 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 que é. É que 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 é Obrigado. Aqui meu grudizinho. As crianças e o Dudu estão lá para o outro lado. E eu tive que vir aqui para a sessão de brinquedo para a Sofia olhar. Toda vez que eu venho no shopping eu tenho que passar aqui com ela. Porque ela adora ficar olhando essa parte. Vamos ali para o outro lado? Espera, mãe. Está bom, está bom. Espera, o menino. Não, não, eu quero comer. Aqui, desse lado você não foi ainda. Vou finalizando o vlog por aqui. A gente já chegou em casa, já é quase 11 horas da noite. Eu gravei só um pouquinho, então é um mini vlog do meu domingo. Mas eu espero que vocês gostem. Para, Cris, também. Dá um oi para as meninas. Espero que vocês gostem. Mostrei pouquinho porque eu preferi aproveitar o dia com as crianças, né? Oi. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.